Voltamos Brasil, WhatsApp liberado 964450532, lembrando vocês que a partir de hoje o programa começou no novo horário, tá gente? Agora a partir das 15 horas até as 16h30, é o tarde top. A Gi, tá? O papo em dia tá de 10h30 até meio dia, pela manhã, que era o antigo horário que ela fazia esse programa, tá bom? Então só pra vocês saberem, a partir das 15 horas, todos os dias até as 16h30. Meninas, vamos voltar nesse assunto, né? Em que situações o etarismo ou o bullying pode ser, pode se configurar por abuso ou crime? É, o etarismo, quando você tem preconceito, você trata a pessoa de forma diferenciada, se for um idoso, a gente tem até o estatuto do idoso já protegendo o idoso, mas o etarismo ele não é somente para o idoso, o etarismo é quando a pessoa é discriminada em razão da sua idade, geralmente pelo fato da pessoa ter mais idade que o outro, mas nada impede também que pessoas mais novas sejam vítimas de preconceito por pessoas mais velhas, então é aquele preconceito em razão da idade. E os atos manifestados em relação a esse preconceito que podem ser tipificados em crime, porque não temos o crime na lei, no código penal dizendo que etarismo é um crime. Então a gente, quando a gente presencia atos abusivos e criminosos, eles são os correlatos que fazem com que a pessoa se sente ali violentada de acordo com o preconceito sofrido, então são outras situações. Mas por um pensamento mais vanguardista, esse ato de preconceito também pode ser tipificado na lei de preconceito. Certo, vamos sair um pouco do etarismo, que nós já explicaram muito bem, né, sobre isso, infelizmente essa situação com essas meninas, que eu acho um absurdo, eu acho um absurdo, se fosse filha minha eu dava um cata em casa, entendeu? Porque aprender a respeitar as pessoas, né? Coisa bonita, a mulher tá lá fazendo faculdade, né, vem de admirar, respeitar, vem com essa mania, né, de achar. No reality show outro dia também, né? Quanta coisa, hein? Passar a mão numa menina. O tempo todo a mulherada tá sendo vítima, né? Coisa forçada, né? É, eu vou dar minha opinião, mas a Celeste, eu acredito que a opinião da doutora Celeste seja a mesma. Ó, tem mais um vídeo, então, pra vocês verem. Então a gente vai ver antes de falar. É, porque a mulher, o fato da mulher ser bonita, atraente, simpática, estar vestindo uma roupa, de repente, curta ou longa, não é uma liberalidade pra que ele ultrapassar limites e achar que aquele corpo está disponível pra satisfação da sua própria lacívia. Então quando o limite é muito tranquilo, o limite é o consentimento, a ausência de consentimento pra satisfação da própria lacívia, do seu desejo sexual em cima do corpo de outro, é um crime. É um crime hoje de importunação sexual. Isso, se esses atos não forem mais graves, como mediante violência ou grave ameaça, que a gente pode falar que é o crime de estupro. O que a gente tinha era um grande ato na legislação, que atos dessa forma, eles eram caracterizados ora como contravenção penal, que é praticamente um nada jurídico, ora como estupro. E ele veio em 2018, naquela onda de ejaculação de inopino nos transportes públicos. Recentemente a gente viu uma menina também ali numa venda, a gente vê que é um bairro periférico, o criminoso ejaculando na perna dessa menina. Então são situações em que é desproporcional você falar que é um crime de estupro, mas era extremamente desproporcional tipificar qual a penalidade nesse caso? Não, hoje é um crime de importunação sexual, a pena varia de um a cinco anos de reclusão. E eu fico bastante à vontade para falar desse caso, porque foi um trabalho meu e do doutor Pedro Eduardo de Camargo Elias, essa mudança na legislação. Graças a Deus. Na verdade, no juizado especial criminal, o doutor Pedro, ele constatou que 80% do trabalho dele estava sendo esses criminosos em ônibus, em trens, em metrô. E então, ele me procurou, na verdade nós somos casados, mas ele comentava isso, ele me falou assim, não, então nós precisamos mudar a legislação, porque antes era uma contravenção penal que a pena era de 500 mil reais, nem existe mais essa moeda. Então, nós criamos um tipo penal intermediário. Vitimologia e Justiça Restaurativa. Esse livro, ele foi lançado no dia 2 de março na Câmara Municipal de São Paulo. Você foi convidada. Você foi convidada. Primeiro livro do Instituto Pró-Vítima. O que é o Instituto, gente? Me fala só um pouquinho, depois a gente volta dentro do que você está falando, só para a gente poder divulgar esse livro aqui e a Pró-Vítima. O que é o Pró-Vítima? Bom, Pró-Vítima, ela é uma associação não governamental, sem fins lucrativos, então ela não está ligada a nenhum partido político, a nenhuma empresa, ela é totalmente independente, até de instituições. E visou justamente essa lacuna. É a primeira associação no Brasil que cuida de todas as vítimas, seja você vítima de crime, seja você vítima de uma calamidade pública, como que aconteceu no litoral paulista, no Capitólio, Brumatinho, as enchentes, na Bahia, que no momento a imprensa sempre tem aquele clamor social, porém não são desenvolvidas políticas públicas e sociais de atenção, acolhimento e proteção à vítima. Então, fica só aquele calor do momento, mas não existe uma gestão integrada da sociedade e do Estado visando a longo prazo qual é o acolhimento que vai ser dado para além daquele clamor, olha, vamos doar cesta básica, vamos doar cobertores, não, o que nós vamos fazer? É porque naquele impulso, naquele calor, um monte de gente ajuda, mas ajuda, sei lá, de forma pontual. Gente, a gente agradece, claro, não estou falando isso, mas se ajuda aí dois dias, três dias, mas e depois a situação dessas pessoas, que continua esse desespero, perderam tudo. Exatamente, de forma pontual, emergencial, mas deveria ser através da legislação do estatuto da vítima, ações, é uma obrigação do Estado no amparo dessas vítimas. Tem que dar um tempo para a pessoa conseguir reconstruir, né? Sim. Então, a gente luta pela aprovação do estatuto da vítima, então lutar pelas vítimas coletivas, como a gente começou com a questão do hertarismo, quem era a vítima? A que foi, sofreu o impacto direto daquele ataque discriminatório, mas também todas as mulheres que se sentiam privadas, ou seja, limitadas em ocupar espaços públicos. A gente fala muito da violência contra a mulher no espaço privado, precisamos falar muito mais do violência contra a mulher nos espaços públicos. Então, toda vez que você tenta limitar a plenitude da mulher, falando, não, você não tem idade para fazer uma faculdade, não, você não pode estar aqui com essa roupa em determinado local. Você está reforçando estereótipos de gênero, uma cultura patriarcal e que nós temos que nos policiar. Manifestada por mulheres. É, o que mais me deixou incomodada foi isso. E vi muitos homens incomodados com essa manifestação, com essas palavras que manifestam boçalidade, imbecilidade. Então, muitos homens ficaram tão incomodados quanto nós mulheres que podemos nos enquadrar aí nessa idade que foi atacada. Certo, tem perguntas no ar. Vamos lá, João Borges. Nani, doutoras, faço academia todos os dias e tem um cara muito sem noção que dá cantadas disfarçadas de elogios, inconveniente demais. Um amigo denunciou para academia, ele foi expulso, pois tinha várias denúncias. Agora ele fica ligando, fazendo perguntas, se eu sei quem foi e dizendo que vai descobrir. Isso não é intimidação? Estou muito desconfortável. Já reclamei na academia, pois a academia não é responsável em fazer parar isso? Esse é o crime de perseguição, o famoso stalking, previsto no artigo 147-A do Código Penal. Urgentemente, você tem que denunciar. Você pode fazer um boletim de ocorrência online ou denunciar na polícia civil, na delegacia de polícia mais próxima e dar em seja essa investigação em relação ao caso. Você já deve ter aí algumas provas dessa insistência em te abordar, em tentar um contato com você. Se há uma negativa, a gente tem que saber que o limite da chatice e do criminoso é aquilo que você já falou, para, não quero mais. Não quero contato, não quero mais esse tipo de abordagem. Se insiste, o chato já virou criminoso. Então é isso que a gente tem que perceber. A chatice, ela não é prolongada com uma roupagem de camuflar a prática de crime. É, porque aí no caso também, né, a academia tem que tomar alguma providência também, né? Com certeza. Deveria a academia também ter entrado paralelo com... É, normas de compliance em assédio moral, sobre assédio moral, assédio sexual deveriam, deveria ser uma regra em todos os ambientes corporativos, estudantes, acadêmicos, né? A gente sabe, esportivos e sociais. Ele está tentando saber quem foi que denunciou. Mas se é chato, qualquer um vai denunciar, né? Vamos fazer o seguinte, ó, para a gente acalmar o âmbito aqui, nós vamos para o intervalo comercial. Um minutinho só, nós já voltamos. Manda a sua pergunta nesse intervalo, 964-450-532. A gente já volta. Manda a sua pergunta.